Olá, nós estamos começando mais um Tuesday Drops. Todas as terças-feiras nós estamos aqui com um vídeo novo pra te abençoar. Então quando esse vídeo terminar, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like. Bom, hoje eu quero falar com você sobre algo que acontece na nossa vida todos os dias. Você sabia que aquilo que você deixa te influenciar na sua vida vai determinar o que você vai colher no seu amanhã? Às vezes a gente é influenciado por pessoas, palavras e isso vai determinar as nossas escolhas. Aquilo que a gente vai escolher fazer, quem a gente vai escolher ser. A Bíblia fala sobre uma história muito interessante de uma pessoa que viveu sobre a influência de outra pessoa. Essa pessoa era a Ana. Ana, ela foi a mãe de Samuel. Mas antes de Ana ser conhecida como a mãe de Samuel, Ana era conhecida como a mulher que não podia dar filhos. E ela vivia o seu dia a dia influenciada por outra mulher que era Penina. Penina estava sempre falando pra Ana quem ela não era, quem ela nunca seria e o que ela nunca teria. E Ana vivia debaixo dessa influência. Até que um dia Ana vai para o templo, ela se ajoelha diante do altar e ali ela começa a ter um momento na presença de Deus. E ali Ana, ela escuta palavras que vêm do coração de Deus pra ela. E a Bíblia diz que quando Ana sai do templo, ela não estava mais triste. Alguma coisa aconteceu entre o tempo que ela chegou e saiu. O que que foi? Foi exatamente que Ana ali, ela estava sobre a influência da presença de Deus. Viva debaixo da influência da presença de Deus. O que que você escutou lá? O que que você viu lá? O que que você recebeu lá? Deixe isso influenciar as suas escolhas, o seu coração, as suas decisões. Sabe por quê? A palavra que você escuta hoje e declara serão as palavras que irão determinar a sua história amanhã. Será a história que você vai estar contando no seu futuro. Ana, sai dali com Samuel gerado em fé já no seu coração. E isso foi suficiente pra ela viver a partir de uma nova influência. Então eu quero te convidar hoje, viva sobre a influência da presença de Deus. E você viverá aquilo e contará a história que Deus tem pra sua vida. Que o Senhor te abençoe nesse dia. E nós nos encontramos na próxima semana.